A porta que Deus abre e ninguém fecha Este é o pai profeta louco para nós Por os 90 mil anos de Diego Soltão João Tão Vizinho a acordar, vizinha a acordar Vizinho a acordar, vizinha a acordar Vem ouvir João Torto De regresso, esse é o nome meu De veloso, tá, cira, bem profeta Garanta a mistura tropical Simplicar com os mimados, tá mal João Torto já não obedece É quem lhe dá conselho, leva mal Se queremos ter mais anos de vida Temos que ouvir que os mais velhos dizem Deus não dá tudo, acredita E se contenta com o que vives Assim a vida vai andando O bocado, o bocado vai chegando Vizinho a acordar, vizinha a acordar Essa aqui é pra viscarlar Com o Diego não estamos a passar Vizinho a acordar, vem ouvir Vizinho a acordar, vem ouvir João Torto João Torto João Torto Sou pai doióton e amado Sou pai profeta, só quero cantar Juntamento que os noventa animados Bateu-me assaltado e do vosso braço Calão sabe a falta que tu faz Minha verdade é mentira inteira Morbidade o supro é que merece Deus ajuda a quem cedo, madruga é pior Para quem é perca do tempo Entra na glória e vamos dançar Nova dança aqui tá batendo João Tonto, João Tonto Essa mamá! Deixa a cena passar, pá! Viva o Cunduro! Vizinho, Arthur Dó! Vem ouvir! Vizinho, Arthur Dó! Vem ouvir! João Torto, 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 João Torto João Torto é um cota da banda que troca os filhos pela cerveja Abandonou a sua esposa, tem anos que não pisa na igreja João Torto, João Torto, isso é aquele noventa mimado com participação de pai profeta Conta-se que a peleia apostou e isso foi bater com certeza Dizes que o sonho não tá bom e não queres ouvir porque tens inveja Neste vídeo tipo muito eu penetro com humildade e muito respeito É mimado e milionário, o Mickey é mais um Cunduro com esta dura Não vai do teu vício o teu gosto pra não acabar como João Torto Tiqueiro, tudo, tudo perde, pra que deitar comida e água só te morrem de fome e de sede Vizinho acorda, vem ouvir! Tejão disse na sua esposa, arruma as coisas e pode ir É melhor levar o teu filho, eu sempre vou beber até cair Tá sem limites, produções Vizinho, Arthur Dó! Vem ouvir! Vizinho, Arthur Dó! Vem ouvir! João Torto, João Torto, João Torto, João Torto, João Torto, João Torto, João Torto Vem te agradecer, boatas kebenai, Milionário, Mickey porque isso é Noventa mimado, pai profeta, DJ go, fecha